Eu sei o que elas querem ver, acaba com a gente ver, acaba com a gente ver, essas vites mentem ver, acredita nelas ver, como que isso aconteceu, ontem eu te chamo a roja, hoje eu te chamo de... Vocês é uma gente de verdade, caralho, achei que eu ia estar sozinho aqui nessa porra, tem mais de 5 mil pessoas aqui, ae, desgraceiro, então já vou mandar aqui a chinelada da velha, ó, tô, produtera da batalha da aldeia, chinelo refletivo, Certo, mano, bagulho tá como? Temos esse modelo e temos o modelo black, que, mano, tá muito lindo, tá no precinho lá na loja, tá passando a todo instante aí, ó, no nosso letreiro aí, ó, no nosso layout, o link, esse chinelo pra você chegar e todo mundo vê você, véi, ó, ó, ó o estilo black aqui, ó, olha o black, chave, hein, tá porra, ae, galera, na humilde, demoramos 4 anos pra lançar uma coleção completa, Antes era só a preservada, fi, a gente lançava uma camiseta, lançava outra, agora tem tudo, mano, tem tudo, não tá faltando nada pro nosso público, é kit completo, a única coisa que tá faltando é um short e uma calça que vai sair na próxima aí, vai ser cortado aí também, mas, ó, eu quero ver vocês comprando tudo, essa porra, vai, caralho, fala, Lucão. Não aconteceu a batalha ainda, volta pra cá, vamos finalizar a primeira fase agora, na Ui do Distrito Federal, cá, do Paraná, DJ Liotice, 30 segundos na Ui, zera, o véi, 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 o véi. Olha amor, olha o pé, mata esse cara do pé Olha na minha frente, a carinha desse demente Me diz a incenação mal encarado, agora tá com prisão de ventre E não adianta que ele é o K, na batida mas eu te mato, cê sabe eu sou cruel Eu, teu fuga é cascavel, matou no palanço, rabo palanço, luxo, cara eu tô um bico no teu anel Well, come to the hell, na batida agora eu te acabo Esse é o K, o cu dando pote, porque a serpente só saca com o rabo E tá ligado mesmo que eu não ligo, cê errado, e agora na frente você sabe que cê tá ferrado E cê tá ligado, meu amigo, que o flow é diferente, é relógio e não patado Oh, na batida, na liseira certa de doze igual o shaft Ah, pega o cash, tá ligado, tua cabeça parece o Minecraft Eu sei lá, meu amigo, é o cascavel, acaba com a tua vida É o cascavel, mas na minha frente vai virar casca de ferida assim ó, ai, ei, ó, 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 ó Corta a maconha desse cara, ele veio muito louco Aqui o vent tá preso, aqui o vent tá sorto Ei, ei, vou te dar o pato no bagulho Esse é o Nair Passando por cima desse mano, olha o trem Piu, ii, piu, ii, piu, ii Mano, o cara não tem ideia E aqui é o dedo no gatilho Com educação desça no rap Por isso que ele apanha sempre do seu filho Ei, por isso que eu tô matando agora Cê falou até da minha cabeça Só que você com essa cabeça bem Aparece até um pedro e ameixa Ei, olha como eu faço a minha rima na Wii Você também falou de doze Só que eu faço a rima no free Mas cê sabe, moleque, eu não tô de pose Mas cê sabe, o bagulho é doido E eu vim representar a pele preta Ele falou tiro de doze Mas o nariz dele parece uma escopeta Ai, 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 ai Não ir, Adagos Cá respondeu Você de casa decide 30 segundos, rapa Chebra Ó, por favor, fica na marcação aqui, ó Ah, certo Beleza, hein? E aí, como que estamos aí? Tá disputado, hein? Vamos esperar, vamos esperar Foi com o K Eu quero saber do meu mano Lauro 1x0 K Terminou, começa! Vai que não! Aí, rapaziada Deixar um salve aqui, ó Para a Mago Manaria, a bala de aliança, certo? Ali, ó Para o meu mano lá do Pará, certo? Que me representou Também deixar um salve aí, ó Para a Lui Trep, lá de Cascavel, Sérgio Então, o jogo E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Quero ver, quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero que não escorrer Quero ver Eu chego nesse momento Tu é velho pra caralho Cadê o conhecimento? Mano, você não tá atento A sua rima é só um troco, um troco Você é um vento Calma, que eu tô tranquilo E às vezes nervoso Só que você ainda é muito teimoso Olha como eu faço o meu rap aí, moleque Provo com o meu rap É sempre caloroso Ei, eu vou te dando papo no bagulho Esse mano aqui, ele não é Karateca Rimando assim, muito mal Por isso que lá só se destaca o Deka Ei, você é meu, que o bagulho é doido E aqui na aldeia, você leva um pau Com rima infantil, apanha do filho Vai morrer velho e não vai pro nacional Ei, por isso que eu vou terminar Sabe que aqui é o Manucá Você tem que ter a resistência que eu tenho Eu vim aqui pra representar o Paraná Ei, Galizena! Eu não deixava, eu não deixava Ei, ei, ei Essa é a história do ano que te chamava Ai, não deixava, ai, não deixava Já que chamou, será que vai acontecer? Vai morrer ou vai madrar? Não, 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 vai morrer Vai, não, que chamou, jogou o Kunk no Atlante O que vocês querem ver? Segue! Eu sou velho, meu amigo, por isso que eu vim do museu Sem manobra agora eu agradeço a Deus E eu vou na rima, meu amigo, do rap tu é louco Vou te dar o conselho, se ama mais um pouco Você tá cavado, você tá ferrado Não adianta, meu amigo, olha esse cara do meu lado Tranquilão Acho que você só vive o pão Acerta o cara até que gol tenha o sã E não adianta, o papo é reto Leva-lhe os bico daqui até do seu reto Já ligado, meu rap, parceiro, escuta E pode crer que só bate o nome que muda Falou do treca Acho que não brinca de boneca Você tá mais comido que panqueca E você tá ligado, deu pra entender? Um salve, um salve, um salve Agora que a gente vai salvar você Agora me escuta, irmão Eu vou nessa rima mostrando a situação E você tá ligado, irmão, faz parte Tu parece um dreca do Dark Da versão crack Ai, moleque, meu irmão Salve o ouro, José K atacou, Naui respondeu Você de casa, ao vivo Agora, votação E você do YouTube, aproveita esse momento Comenta aí o que você tá achando da batalha, certo, mano? E compartilha o vídeo aí pra geral Fechou? Tamo junto Isso aí, galera Isso aí Galera de casa, foi com o Naui Vamos aqui com o pessoal do 321 Barulho, bora as rimas de carro Naui Terceiro round Isso aí 4222, Naui começa E quer que descer no rock cabuloso Grinda sangue E aí E aí Ai Boa 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 Cê sabe Pra tu tocar ganhando dado E cê tá ligado Esse é o free Cê tá nervoso ou tá pro braço? Pra usar pra teta não cair Ah, tá cagando e andando A vida é louca Esse aqui só defeca Mas defeca pela boca Então Eu vou te ganhar na improvisada Com esse cabelão Ele vai limpar a privada Decor Porque cê é chacota Vai limpar o banheiro Pra levar a consolação da sua derrota Irmão Cê nunca foi sagaz Aqui é a ideologia Lufusão Eu esperava muito mais Esperava muito mais Foda-se sua opinião Tudo que eu faço é diversão E faço aqui de coração Aí cê tá ligado Que esse cara do lado O banheiro Eu lavo sim Ele tem aprendizado Aprendizado? Olha a resposta Caiu dentro do vaso Aqui é o próprio bosta Então Eu tô animando essa plateia Cá rima assim Esse aqui é diarreia Ah, qual o problema de ser o bosta? Trago um estúdio Porque bosta Parceiro vira dupla E já vira fruto E você cê tá ligado Não serve de nada Olha esse cara Só serve pra limpar a privada Um agulpo vira fruto E eu não tô na gruta Só que falando de cu Esse aqui é só uma fruta Então Aqui cê não se engana Nauri é uma fruta E escorre com uma banana Um salve para os frutos Banana do hortifruti Esses pela saco aqui pagando tutifruti E cê tá ligado? Do rap tá legal Daqui a pouco no seu anão Eu boto vegetal Então, meu irmão Aqui você tá com a plateia Eu vou botar na sua mente uma ideia Então, moleque Cê não representa nada Aê rapaziada Levam logo pra privada Yeah! Na Wizeria atacou Cá respondeu Galera de casa Você que assistiu Você é o dono da vez agora Participe Vai Disputado, viado Coisa de 5 pessoas Vai ter que ir até o final 5 pessoas de diferença 7 pessoas de diferença 8 pessoas de diferença 10 Vai ter que ir até o final Vamos lá 5 Mano, por 2 votos 2 votos a galera de casa Naui Agora vamos com os jurados K Galera do 321 Barulho pra Naui K K Próxima fase Palmas pro Naui O que só aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Eu sei o que elas querem bem Acaba com a gente bem Acaba com a gente bem Essas beats mentem bem Acredita nelas bem Como que só aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex